Gatos podem comer espirulina? Gatos podem comer espirulina? Sim! Inclusive, utilizamos a espirulina como uma opção de corante natural dentro da confeitaria PET. A espirulina é uma microalga que vai trazer inúmeros benefícios para a saúde do seu amigo. Ela é uma excelente fonte de proteína vegetal. Por mais que os gatos sejam carnívoros estritos e precisem da proteína de origem animal na sua dieta, essa adição é benéfica e vai complementar e beneficiar a dieta do PET. A espirulina também é fonte de inúmeras vitaminas e minerais, como ferro, cálcio, magnésio, vitaminas do complexo B e E. Estudos mostram que a espirulina pode ser até mesmo capaz de ajudar na redução do colesterol e dos níveis de triglicerídeos do sangue. A espirulina também tem propriedades antioxidantes, ajudando o organismo a combater os radicais livres e promovendo o envelhecimento saudável. Por ser fonte de fibras, a espirulina também pode reduzir o apetite e aumentar a sensação de saciedade, auxiliando na perda de peso de animais obesos. Se essa dica foi útil para você, se inscreve aqui no nosso canal. Saiba tudo sobre os ingredientes permitidos e proibidos para cães e gatos.